1 de janeiro de 2020 eu tô como? Correndo. 7h20 da noite. Eu estou no meio do meu treino intervalado. Já tá de noite, espero que a imagem não fique tão escura. E tá com uma cara que vai chover, tá relampejando pra caramba. Vamos lá, tô quase... faltam mais 4 tiros de 800, já foram dois. Não é mesmo? Então é isso aí. Vamos seguir, depois eu falo mais. Acabei de fazer 800 metros na subida. Eu vim lá de baixo, quase da marginal e cansei. Fazer 800 metros uma subida. Num ritmo cuchado pra mim, cansei. Agora tem uma recuperação, mais 2 minutos andando. E é isso aí. Hoje é quarta-feira, na segunda, dia 30, eu fiz um treininho de 15 quilômetros. Ritmo leve, tranquilo. Mais soltando. Vou subir mais uma. Vamos subir mais uma. Mais soltando, de boa. Quando que eu tinha corrido 15 quilômetros na minha vida? Nunca. Nunca. Foi a primeira vez. Então, tá sendo um desafio legal esse aqui pra mim. Breve transição da continuação do vídeo. Hoje é dia 4. Sabadão de manhã. E eu estou como, morrendo de sono. São 10 horas da manhã. 10 e 15, eu acho, já. Eu tô com sono. Era pra eu ter feito esse treino ontem. Mas, ontem tava numa preguiça. Minhas pernas estavam doendo ainda. Eu falei, quer saber? Vou deixar pro sábado de manhã. Tô de folga mesmo. Não vou trabalhar. Deixei pra agora, sábado de manhã. Era pra eu ter acordado umas 7 horas horas da manhã. Mas quem disse que eu dormi a noite? Dormi mal pra caramba essa noite. Não consegui dormir. E... É isso. Vamos lá. Tô na saga do GPS esperando sincronizar. Se qualquer coisa eu vou sentar ali, eu vou sentar ali de novo. Igual o vídeo passado. Tá quase lá, sincronizando. Hoje o treino, graças a Deus, é curtinho. Aquele 5 minutos aquecendo. Depois, aquelas repetições de cadência, repetição de... É... Planador de aceleração. E aí, hoje não tem o treino de subida. No lugar do treino de subida, eu vou correr uma milha. Ritmo forte. A milha mágica que eles chamam. É sem dar arrancada, sem começar muito forte. Eu vou acelerando, 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 acelerando. E aí... Eu corro uma milha. Tô bem devagar, vocês tão vendo que eu tomei sonolento, tomei grogue ainda. Tomei café da manhã até uns 40 minutos já. E vamos esperar. Vamos parar aqui. Se não, vou ficar andando, andando, andando e correr que é bom, nada. Vamos ver. Lugarzinho aqui pra sentar. Mato tá... Cara, como é que foi essa semana? Foi difícil. Não consegui fazer o funcional que eu queria ter feito. Não consegui me alimentar direito. Fazer a alimentação, o plano alimentar certinho. E... Ai que sono. Preguiça. Aê, sincronizou. Vamos lá. Andar um cadinho. E aí começar o aquecimento, a corridinha, o trotezinho leve. Não é mesmo? Sai da calçada. Começou. Vamos. Você me acompanha. Marrei o tênis, dei dois laços e soltou. Só porque eu comecei o treino. Vamos lá. É isso aí. Treino feito. Acabei de fazer uma milha. Era pra eu ter feito no ritmo forte. Sem dar sprint. Começar não tão forte e tentar manter o ritmo. Eu não dei sprint. Eu comecei num ritmo até forte. Fiz errado. E no final. Nos... 800, 900 metros finais. Eu peguei uma subida. Aí acabou comigo. Aí eu diminui o ritmo mesmo. Essa fase de recuperação. Esses cinco minutos. Era pra eu fazer caminhando ou correndo levemente. Normalmente eu faço correndo. Só que eu tô exausto. Tô bem exausto. Cansei. Então é isso. Foi um prazer. Semana que vem tem mais treino. Abraço. Tchau.